Mas tudo bem, pois é, mas enfim, eu me identifiquei muito com o testemunho, eu passei por uma situação parecida, mas diferente, quando nós nos casamos, nós, assim como você sentiu de falta de alguém que está aqui, nós passamos muitos anos sentindo falta de alguém que não veio, porque apesar da Bíblia dizer que os filhos são promessas, são nossa herança, nós nunca tivemos filhos, e no início do nosso casamento, isso gerou uma angústia muito grande na gente, uma incerteza, nós buscamos muito ao Senhor a respeito disso, tentando ter direcionamento do porquê, do praquê, até o momento, em 99, e foi até interessante essa história, porque nós começamos a trabalhar para compor algumas músicas para gravar um CD, e foi gravado em 99 esse CD, quando o repertório estava todo pronto, o Senhor falou comigo, através de uma letra de uma música que Ele me deu, que eu quero ensinar a vocês hoje, e a música dizia que o Espírito Santo, e essa é a mensagem que Deus deu para mim, o Espírito Santo está aqui, não é aqui, está aqui, e Ele enche esse tempo, e enquanto Ele caminha aqui, Ele me reveste, Ele reveste a tua vida, com a glória e o poder dEle, e que o nosso trabalho, e que o nosso trabalho é levantar as mãos, e adorar Ele o tempo todo, e receber aquilo que Ele tem para nós, porque a vontade dEle é perfeita, e essa palavra me curou naquele momento, porque eu passei a entender que Senhor, vou ser soberano sobre a minha vida, e aquilo que o Senhor tem para mim é perfeito, mesmo que isso contraria a minha vontade, e eu passei a preferir sonhar os sonhos dEle, do que os sonhos meus, porque eu sabia que com tudo Ele tinha proposto, pode ser que um dia, quando eu chegar na glória, Ele me coloque no colo e fale, filho vem aqui, e eu vou te contar uma história, e pode ser que Ele nunca faça isso, não me interessa, eu não quero saber, e a partir daquele momento, isso passou a não doer mais, porque eu entendi, que Ele tinha algum propósito, e ontem eu estava conversando com você lá na minha casa, e eu dizia, quando a gente passa pelo deserto, a gente muitas vezes ouve as pessoas falando do deserto, do deserto, porque vamos sofrer no deserto, é isso mesmo, o povo de Israel, quando passou pelo deserto, eles sofreram, mas eles sofreram pela falta de obediência, pela falta de fé, porque eles não deveriam ter passado todo aquele tempo no deserto, não é pastor? Mas o Senhor tinha que moldá-los, porque do outro lado, eles não iam ganhar terra de mão beijada, entenda, você está buscando uma benção, talvez essa semana você está aí preocupado, é com vista, é com documento, é com conta para pagar, é com a coisa lá do Brasil, com política, seja o que for, Deus não vai fazer isso acontecer de mão beijada, você vai ter que conquistar, mas Deus vai permitir eventualmente que você passe por um deserto, para que você seja moldado, e lá do outro lado você alcance a vitória, se aquele povo que saiu do Egito chegasse da terra prometida, com aquele mindset, com aquele pensamento, eles não teriam conquistado a terra, porque eles não eram nem mesmo obedientes a Deus, mas quando eles chegaram do outro lado, eles tinham um Josué, que Deus falou assim, seja forte, confie em mim, o Josué que teve coragem de mandar o povo andar em volta de uma muralha, tocando trombeta para vencer aquela cidade, e o que aconteceu? A muralha caiu, então entenda querido, você vai passar por desertos, a Bíblia diz que nós vamos ter aflições, mas nós vamos vencer o mundo, e é essa a nossa esperança, e é nessa promessa que nós temos que nos apegar sempre, eu passei pelo meu deserto, e o Senhor me ensinou através dessa letra, e eu espero que hoje você seja abençoado também com essa letra. Oh, Senhor, O Espírito Santo Te adorava, Senhor Mas podem ficar em pé na primeira vez Vocês vão cantar outra vez Aí vocês levantam Vou aprender primeiro O Espírito de Deus está aqui A rola de suas vestes enche o tempo Enquanto Ele caminha entre nós Nos reveste com Sua glória e poder A presença do Espírito de Deus está aqui E a rola de suas vestes enche o tempo Enquanto Ele caminha entre nós Nos reveste com Sua glória e poder Levante as mãos Levante as mãos E abra o seu coração E sempre o que Ele tem Para você Enquanto espera As bênçãos que há de receber Glorifica este nome de mulher Jesus 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 Neste nome há poder pra curar Jesus Jesus Ele pode, quer e pode, quer e vai te libertar Jesus Ele pode, quer e vai te libertar Jesus Ele pode, quer e vai te libertar Esse nome é Jesus Jesus Ele pode, Ele vai nos livrar Esse nome é Jesus Nome poderoso Salvador O Espírito de Deus está por aqui Na hora de suas vestes enche o céu E quando Ele caminha entre nós Nos reveste com Sua glória e poder Levante as mãos Levante as mãos E abra o seu coração Perceba o que Ele tem pra você E quando espera As bênção Ele pode, Ele pode, Ele vai te libertar Jesus 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 Neste nome a poder Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele vai te libertar Ele pode, Ele pode, Ele vai te libertar